A Universidade Luterana do Brasil cumprimenta a todos nesse momento festivo da cerimônia de colação de grau. Cumprimento muito especial a vocês formandos, que são a razão de ser desse momento. Gostaria de compartilhar um pensamento de Charles Jones para esse dia. Ele diz que daqui a cinco anos, você poderá estar bem próximo de ser a mesma pessoa que é hoje, exceto por duas coisas, pelos livros que ler e pelas pessoas de quem você se aproximar. Os livros que ler, na sua trajetória acadêmica aqui dentro da Ubra, foi constante a reflexão em cima dos livros, a busca pela aprendizagem, a busca pelo conhecimento. Essa é uma etapa importante para que vocês pudessem hoje estar aqui colando grau, porque vocês se habilitaram a isso, apresentaram as competências e habilidades necessárias para receberem a formação. Mas não para por aqui e quero desafiá-los a continuarem daqui para frente na sua vida profissional, sempre buscando os livros, buscando a atualização do conhecimento. Isso fará de vocês pessoas de sucesso no mercado de trabalho. E as pessoas de quem você se aproximar? Se olharem para trás, vocês tiveram muitas pessoas que contribuíram para que esse momento se tornasse realidade, começando pelos seus pais e familiares. Parabéns a vocês por terem investido na educação dos seus filhos. Obrigado por terem confiado à nossa universidade essa oportunidade de formação. Mas vocês também tiveram outras pessoas, os professores que os orientaram, os colegas que os apoiaram, as instituições, organizações com quem vocês se relacionaram durante a sua formação. Continuem estendendo esses relacionamentos na sua vida profissional. Esse também é um ingrediente importante de sucesso no mercado de trabalho. Por isso, eu quero desejar a todos, em nome da Universidade Luterana do Brasil, que vocês tenham muito sucesso na sua vida pessoal e principalmente profissional. Vocês saem daqui hoje com uma chancela especial nas suas vidas, o selo da Universidade Luterana do Brasil. Honrem esse diploma, atuem com responsabilidade e, acima de tudo, com muita ética, que é o que a nossa sociedade tanto precisa. Um abraço a todos, muito sucesso, que Deus os abençoe e acompanhe.